Bom dia, aqui é a Chantel. E claro, o Pedro não tá acordando comigo na cama. Ele tá no computador. Dá oi pro pessoal aqui. Oi. Oi, eu sou o Pedro, da República Dominicana, e essa é a minha linda esposa Chantel, dos Estados Unidos, Georgia. Já faz um mês que a gente tá em quarentena. É assim que eu me arrumo pra ir todo dia pra minha sala de estar. Barra cozinha, barra escritório, barra sala de jogos. O Pedro e eu estamos passando muito mais tempo juntos. Pedro. Pepe. Pepe. Eu não tenho muita certeza se ele não escuta ou se ele só tá me ignorando. Eu acho que foi no dia 14 de março, ou no dia 13 de março, que o governador disse que... que a cidade ia entrar em quarentena. A gente tá em isolamento total aqui. Eu nunca saio do apartamento. O Pedro faz compras de vez em quando. Ele vai ao mercado pra comprar comida, mas eu não saio nunca. Bom, eu sou a pessoa da casa que... que tem que sair e arriscar a vida pra trazer a comida pra cá. O que tá achando de ficar em casa nessa quarentena? Tá gostando? É, eu posso jogar mais videogame, eu fico com a minha pink. Pra você tá bom, porque sua vida é o computador. Mas eu vivo no mundo. Peraí, eu também vivo no mundo. Como assim, Pink? Pra falar a verdade, eu não aguento mais ficar em casa. Pra mim é muito claustrofóbico ficar aqui. Nós temos a cozinha e a sala fica aqui. É bom, fica tudo pertinho, Pink. Com o sofá e a mesinha de centro. Por que você tá brava? Olha aí, já tá surtando. Porque a sua mãe tem uma cozinha, uma sala de jantar, uma sala de estar, três quartos. E aqui nós... Mas custa 10% do que a gente paga aqui. Eu amo muito meu marido, mas eu realmente queria ter um espaço só pra mim. Ele tem a mesa de computador dele, onde ele fica jogando o dia inteiro. Só que a gente nunca imaginou que eu não ia poder mais estudar na biblioteca da escola. Ia ter que estudar aqui em casa o tempo todo. A princesa. A rainha. Pinky Winky! Pinky Winky! Pinky Winky! Tá sendo muito claustrofóbico pra mim agora. Então eu peguei um chá e eu tô indo sentar aqui pra poder estudar um pouquinho. Eu estudo enfermagem e tá sendo super difícil, porque nós temos que fazer as aulas práticas de casa pelo computador. É nessa mesinha que eu trabalho. Meu termômetro que eu tenho usado pra ver se eu tô com febre. Vou checar a temperatura. Fazer essas coisas de casa não é a mesma coisa que estar num hospital com um supervisor te explicando tudo. 35.6. Tem alguma coisa errada aqui. Então, faz alguns dias que eu não tô conseguindo sentir cheiro de nada. E eu tô bem preocupada agora, porque eu sei que... Que um dos sintomas do... Contágio... É... A perda do olfato. Será que pode ser coronavírus? Eu não quero ir pro hospital. Eu tô com medo. Por que tá com medo? Eu tenho medo de não estar infectada, mas acabar pegando se eu for pro hospital. Você tá bem. Tá respirando. Mas eu tô sem olfato. Pega alguma coisa ali pra ver se eu sinto cheiro. Eu poderia ir pro pronto-socorro por causa da perda de capacidade olfativa. Mas a questão é que eu não tenho nenhum dos outros sintomas. Essa vela aqui é pra ter cheiro de eucalipto. Nada. Essa aqui tem cheiro de doce de abóbora. Tenta cheirar esse aqui. Nada. E a minha cueca? Quer tentar com ela? Não, eu não vou tentar coisa nenhuma, tá maluco? Pode esquecer. Uma coisa que tá me deixando muito mal é que... Eu adoro fazer planos pra ocasiões especiais. Tanto faz se forem férias ou um feriado. A Páscoa passou e eu não pude nem encontrar com a minha família. E eu sinto muita falta de poder fazer planos de novo. Oi, mãe. Como é que tá tudo aí? Bem, e aí? Eu tô aqui em casa trancado, sem poder sair pra lugar nenhum. A gente tá em quarentena... Primeiro falaram que ia durar 14 dias de quarentena. Depois disseram que seria... Seriam mais 20 dias na Geórgia. Bom, aqui estamos já há 23 dias em quarentena. E tem toque de recolher das 5 da tarde às 6 da manhã. Se não for emergência, não pode sair. Mas o que é considerado emergência? O que é emergência pra eles? Uma emergência seria ter que ir pro hospital ou pra farmácia. Tá tudo muito difícil aqui. Tem muitos mortos. A gente mantém contato com as pessoas por chamada de vídeo ou telefone. Mas eu sinto muita falta de interação social. Chantel, você quer ser a minha modelo hoje? Tá bom. Faz tempo que eu não me arrumo mesmo. Bom, o Pedro comprou uma câmera nova. E ele adora tirar fotos. Eu não sou muito profissional ainda, mas eu aprendi algumas coisas. Deixa eu ver, amor. O que você acha? Olha, eu gosto muito de posar pra ele. Mas, na verdade, ele não sabe tirar foto direito. Amor, que sombra é essa aqui? Você quer ou não tirar fotos profissionais? Bom, eu ainda tô aprendendo. Eu tiro fotos boas. Às vezes. Será que tem como melhorar a luz? Tá muito ruim. Melhor ficar aqui. Essa sessão de fotos não deu muito certo. Ele precisa treinar muito mais. Ah, você ainda tá aprendendo. Eu sei, eu sei. Você ainda tá aprendendo, amor. Ah, eu fiz o que eu consegui. Mas foi divertido. E foi bom ter um motivo pra finalmente tirar o pijama. Oi, pessoal. Tô com o meu chapéu de cowboy aqui. E a minha mãe, eu e a minha irmã vamos gravar um vídeo agora. Oi, gostei do seu chapéu. Você gostou do meu? Gostou? Eu gostei do seu. Um, dois, três, quatro. Minha mãe, minha irmã e eu fomos animadoras de torcida. Cinco, seis, sete, oito. Isso aí é muito estranho. Sei lá, você usa o meu chapéu, as minhas roupas. Essa bota é minha? Olha, é assim, assim, assim e assim. Um, dois, três e vai, né? Beleza? Tá bom. Uhum. 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 Essa é a primeira vez na vida que eu faço uma coreografia com a minha família por chamada de vídeo. E vai pra frente, jogar pra trás. Uhum. Mas eu acho que nós realmente arrasamos na coreografia. Eu não vejo a hora dessa quarentena chata acabar. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não aguento mais, quero sair de casa. Eu só posso ir pra minha sala e pro meu quarto. E aí acabou. De manhã eu vou pro meu escritório, barra cozinha, barra sala de TV, barra sala de jogos. E que tipo de jogos você tem aí? Tá calor aqui. Os mesmos jogos de sempre, que o Pedro gosta de jogar no computador dele. Você tem tempo livre agora. Devia jogar com seu marido. Acho que é uma coisa legal fazer uma competição. Bom, foi muito bom ver vocês duas. A gente se fala mais tarde. Tchau. Tchau. Hoje alguém bateu na minha porta e quando eu saí pra ver o que era, o Pedro tinha feito uma encomenda. Então eu vou mostrar o que ele comprou. É que eu quero que fique tudo limpinho. Só isso, sabe? Tá todo mundo de quarentena, acabou o papel higiênico e... E o que eu quero é lavar lá atrás, tá bom? Recebeu cinco estrelas. Tem que ser bom. A avaliação dele é de cinco estrelas. Um bidê é uma coisa de banheiro chique. O nosso banheiro não é chique. Tudo que envolve privada é nojento. O Pedro já teve a capacidade de comprar uma luz roxa pra privada. Mas é pra fazer xixi à noite, Pink. Ah, mas sei lá. Eu não gosto de privada. E aí, conseguiu avançar um pouco? Acha que vai conseguir fazer isso? Ah, eu não vou conseguir porque eu tenho que colocar isso ali e a mangueira tem que vir direto da parede. Olha, amor, eu não acho que vale a pena abrir um buraco na nossa parede. Considera a Operação Bidê um fracasso total. Eu vou tentar de novo. Eu acho que depois da quarentena, a gente vai... A gente vai ter que chamar um encanador pra fazer esse serviço. É, Audrey. É hora da gente ir dormir. Estar isolado em casa com o Pedro tá sendo bem legal. Ainda que ele fique jogando no computador e eu fique estudando, só de estar no mesmo espaço durante o dia com ele, ainda que a gente faça coisas diferentes, é legal. É bom ter a companhia. Vamos ver o jornal? Eu vejo que as pessoas têm se unido muito mais nesse período. E a experiência dessa pandemia tem sido pra mim uma grande lição. Vem cá, Audrey. Vem dormir com a gente. Ela ficou brava. O Corona tá sendo uma lição pra todo mundo. Tá, mas eu quero te falar uma coisa. Nada de arranhar meu rosto, tá? Beleza?